Língua de fora e pé no chão sobe a pique o murundu No embalo da descida tem recompensa, corre vento na venta A mente subaca fundo acelerador e é da boca que sai o ronca do motor A prumo, corpo e troce pra não dar guinada Desgovernando pula, pula e cai rolando Toque gás de pau no peito, tinda se quebrando Na poeira o couro fica